Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem Dragon Ball Z Shimbodokai 2 aí no seu Android, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, a gente só vai tá precisando de um gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos é opcional, beleza? Que ele só vai servir pra gente tá movendo o nosso jogo pro cartão de memória. Caso você esteja querendo fazer isso, aí você baixa aí o Sfile Explorer ou se o seu que já vem no dispositivo ou um outro que você já tenha tem a mesma função de mover e tal, você pode tá usando ele. E agora o que a gente vai precisar mesmo é o Mega, beleza? Pra tá baixando o jogo. Lembrando que eu peguei o link do jogo pelo Mega, então caso você for usar aí o link, deixa os créditos, beleza? Então, e a gente também vai tá precisando do PPSS PP pra tá emulando o jogo. Então é isso, após você ter baixado os três aplicativos e o jogo, vamos entrar no seu gerenciador de arquivos. Eu vou tá entrando aqui no Sfile Explorer. Vamos na primeira opção, Armazenamento Interno. Vamos na pasta Mega. Mega Downloads. E ali vai estar a ISO do jogo. E é como eu falei, você só vai servir mesmo caso você queira mover. Então vamos apertar e segurar. Vamos ali embaixo na opção em mais. Mover, para. Vamos voltar ali em cima na setinha. Escolha aí o seu cartão. E pode tá criando uma pasta ou tá movendo pra dentro de uma pasta, beleza? Aí é só você colocar OK. No caso eu não vou tá movendo, vou tá deixando aqui mesmo. E é nóis. Agora vamos entrar aqui no PPSS PP e quando eu entrar eu volto. Beleza, galera? Quando você entrar aqui no PPSS PP, ele vai entrar aqui, beleza? Aí você vai tá procurando onde você deixou o seu jogo. No caso eu deixei aqui o meu na pasta Mega, Mega Downloads. E ali vai estar o jogo. O que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima do jogo. Vamos na opção ali em configurações do jogo. Caso não tenha essa opção, vai ter uma criar configurações do jogo. Aí você aperta e aí vai surgir essa daqui, beleza? Vamos em configurações do jogo. E aqui você vai copiar tudo. É igual ao meu. Pra quê? Pra não tá travando em alguns dispositivos. O meu roda sem tá precisando de configuração. Mas pra quem jogar e travar, copia aí e vê se melhora, beleza? Se caso não melhorar, aí você pesquisa aí. Tá, vamos lançar aqui. É nóis. E outra coisa, galera. A gente vai ter que ir ali em idioma e vamos colocar castelano e hispana. Por quê? Porque senão o jogo vai ficar em uma tela preta e só vai ficar nisso. Tá, vamos tá esperando aqui o jogo. Eu abaixei ali o volume, ó. Como vocês estão vendo, pra não tá atrapalhando aí na gravação. Vamos lá. Aqui vamos apertar Start. Noiva a partida. Vamos lá. Aí aqui você coloca o seu nome, beleza? Eu vou por qualquer coisa aí, mano. É, é isso aí mesmo. Isso, é isso aí mesmo. Aí você cria aqui uns dados do jogo. E é nóis. Aí você escolhe aqui o seu modo. No caso eu vou em Arcade. Dificuldade. Vamos no Z. Por quê? Porque... não sei. Vamos em Infinita ali o tempo e... E aqui já vai ter os personagens, beleza? Aí você vai jogando aí o jogo e aí você vai desbloquear as transformações dos personagens. E é nóis. Como aqui a gente acabou de iniciar o jogo, a gente não tem nenhuma transformação. Mas é nóis. Então eu vou tá indo aqui com o Goku. Versus o Brawly, né, mano? E é nóis. Vamos tá iniciando. Mano, na moral, esse daqui é o jogo que eu mais sei jogar. Que eu mais sei jogar do PPSS PP, beleza, mano? Vamos lá. Tipo, eu tenho o Dragon Ball Tag Team, mano. Acho que é assim. Eu já não sei jogar muito bem nele. Mas esse daqui... Esse daqui eu já passei horas, filho, jogando. É muito louco, mano. Vai, vamos tá soltando o Kamehame. Ah, mano. Que merda. Caso você queira soltar, galera. E o Kamehameha, beleza? É só você apertar aqui no canto e bolinha ao mesmo tempo. Mas você tem que tá ali com a barrinha cheia. Também eu fui escolher a dificuldade máxima do negócio. Só vai, filho. Só vai, só vai, só vai. Ah, ele tá desviando de tudo. Ah, filho. Agora você vai. Agora você vai tomar o maior... Ah, mano. Que merda. Vai, mano. Vamos derrotar ele aqui na base do soco mesmo, né, mano. Vai, vai. Que merda, mano. O cara deixa eu encostar. Ah, filho. Mano, se eu chegasse pelo menos a dar um combo, já adiantava muito. Eu tirei mais vida dele do que ele me tirou. Vai, filho. É agora, é agora, é agora. Ah, aí, ó. O cara desvia. Na moral, dá pra ser amigo dele não, velho. Vamos lá. Aê. Ah, e quando eu pego, o maluco não nem toma hit. Fica aí carregando, ó. Caraca, o maluco só se defende isso. Até que, enfim. Agora vamos saltar aqui um aqui. Ah, não deu, mano. Ah, a gente já tá, tipo, dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. Tamo de buenas ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, mano. O chato é isso. Ele ficar recarregando aí. Não toma o dano. Aí, agora sentiu, hein. Sentiu. Aí, ó. Viu? Se ele não tivesse recarregando ali, ia tomar muito dano, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Só pra terminar o vídeo ganhando, ia ser uma bela de uma experiência. Experiência até que não, né, mano? Eita, poxa. É agora, fi. É agora. Se ele desviar, eu desisto. Mentira. Ele nem... Ah, mano. Galera, se desvia, mano. Não dá, não. Caraca, mano. Ó, e... Mano, quer ver que ele ainda vai ganhar? Na moral, mano. Na moral, não dá nem pra... Aê! Toma aí. Eu também quis desviar dos meus ataques aí. Agora também, ó. Tá tomando um monte de ataque. Isso mesmo. E, bom, galera, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha pros seus amigos. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou!